Eu vou ser fofinhinho. Terceira, terceira, terceira. Terceira, terceira. É terceira a parteira. Agora já carregou mais rápido. Só que o cara falou pra mim. Tá tretando no chat aí? Ele falou, nossa, até arrombado lá. Eu falei, sua mãe não tá aqui não. Eu confundi com o teu cu que tá aqui no meu pau. Ele falou? Eu odeio o peito. Eu odeio o peito, esse bicho. Babador de ovos. Essa foi boa. Põe mito no nome, mas é pirata. Caramba, os cara vai odiar quando perder pra mim. É sim, vamos ver como é que vai ser. O cara deve estar muito médio lá. Se a gente ganhar, eu viro pra cima, hein, mano. É, negrada. É o quê? Então vai. Será que só tem pro player no time lá, né? Só mesmo? É, eu sei que é bom. Pull pro player lá. Que isso, precisa fortificar alguma coisa aqui embaixo, senão eu vou subir lá. Caminho de minhoca, eu não vou conseguir ir lá e marotar ao mesmo tempo, não. Corre galera, eu esqueci o pacotinho feliz aqui, ó. Ai, caralho, eu vou ter que ir, eu vou sair embora. Vou lá marotar. Cala a boca e joga aí, demorou, filha da puta. Isso é que eu tô muito médio, mano. Extremamente médio. Ah, eu vi o barulho do drone, acho que me viram, mano. Tirei o drone daqui, exatamente. Ainda bem que ele não tirou meus loot. Pô, Stere, vai ali na outra sala e vê se aquele bagulho do escudo vai funcionar. Que eu botei. Aqui, atrás, atrás. Ali, ó. Vai funcionar? Se o cara passar de lá pra cá? Acho que não vai. Ah, vou tirar então. Ah, sabia, velho. O tipo já morreu. Ah, que merda. Se tivesse sido um pouquinho mais rápido, teria matado o cara. Mas ele sabia que tava dentro. Ah, não sabia não, mano. O cara tem caralho no final todinho. Ó, entrou dois garagem aí, querido. Entrou dois garagem. Eu botei escudo aqui, foi mal. Entendi. Sou eu, time, sou eu. Não tem minhoca nada aqui. Não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. Driz, tem dois garagem. Mais um foi por cima, quer dizer que tem o seu tiro. Foda-se. Foda-se. Foda-se aqui, ó. Nunca perdi, ó. Jebutivo, ainda tô direito, jebutivo. Não tem problema, cara. Já tá avançado aí. Já tá avançado aí. Você viu, né? Você viu, né? Você viu, né? Ah, mano, nossa, eu podia ter matado uns dois ali, velho. Vai se foda. Marquei ele Deixei cego Cego não, só stunado É Amei turro Tamei com miopia Tem que tomar cuidado pro outro lado Tão lá, tão lá ainda Tão lá ainda Mais um, mais um Olha o outro lado aí, todinho Tá Vindo, vindo, vindo Comeu, comeu, comeu Vai, tirei bastante Ah Quase matou Eu dei o preforma, o maluco já tinha tentado Olha o seu drop shot Olha a arma bugada ali O Drizzy vai ficar puto nessa partida Não, eu vou desligar esse chat mano Eu vou comer o cu desse filho da puta Já ficou puta Fudeu, fudeu Se vocês estão assistindo isso, se preparem Se preparem É Caralho mano Não vou nem cortar nada Caralho Não vai ficar Alguém É É É É É O refém está muito lagadinho. O refém localizado, faltam 10 segundos. Olha, eles estão tudo disparados, velho. São todos disparados pelo... 5 segundos para inserção. Dá uma notagem então. Essa foi a pior comp possível também. Vamos abrir a garagem aqui. Dá uma dronada aí para ativar. Ativando o drone. Ativando o drone. Lá em cima. Saiu. Tem a garagem não. Não vai, eu vou deixar a minha dor ali no corredor e vamos abrir. Vamos abrir a garagem. Tô com a energia na portinha. Tem em cima, tem garagem em cima. Sério? O cara parou a parede, velho. Parece que esse maluco fica, velho. Olha, não dá pra ver ele, mano. Tem cara da parede também, mano. Ele ainda tá ali, mano. Em cima, velho. Tava bem na quina lá. Aqui ele já se mexeu já. Na real, qualquer lugar que eu entrar aqui, ele vai me comer. Não, aí não tem como ele tá mais. Ele só consegue ficar escondido na quina aí mesmo. Ou bem na direita. Então, agora ele só tá bem na direita. Ou ele pulou e meteu o pé. Meteu o pé já. Embaixo? Aqui não. Embaixo, mata. Tava ali embaixo. Matou, matou embaixo? Tava embaixo, tava embaixo. Tem mais embaixo. O outro C4 aí. Tão no dinheiro, na escada do dinheiro. Não vai descer. Correu pra direitinho ali. Boa, Jabuti. Mano, desce e tenta avançar essa garagem aí, velho. Ah, tá aqui, no cantinho. Os caras só ficam em spot, velho. Tava embaixo, Jabuti. Relaxa aqui, relaxa. Vai dar de frente com ele aí, Jabuti. Se você olhar pra ele, Jabuti. Vou fechar o chat também, senão eu vou emocionar. Como é que fecha? Ele tá te vendo já. Eu já boto pelo sensor do pulse. Onde é que é, Treze? O chat? Preferência de alguma coisa. Display de navegação. Mostrar bate-papo, desligar. Não vou emocionar. Me conosco, senhora, me conosco. Tô comigo? Pau no seu cu. É caô, né? Era bait. Pau em vosso cu. Vai, vamos jogar direito essa porra aí, mano. Vamos. Não fica fora do objetivo, não. Olha esse 1-1 marota lá. Alguém fecha a cozinha? Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá fechar a cozinha e segurar o andar de cima. Fecha a cozinha e o bar ali. Vou lá fechar o papel ali. Tá. Eita porra! Caralho, que foda! Eu matei o drone enquanto tava fortificando. Ele subiu em cima da fortificação e tomou aquela prensadinha gostosa. Preparando jammer. Ai, eu não peguei a porra do vulcão. Meu cu virado do avesso. Caralho, custou. Cinco segundos. Nova gravação ativa. Refém não localizado. Cuidado com o rush aí, hein? Eu vou ficar na escada. Alguém fechou o caminho de minhoca lá? Cabo já tá fechando a porta. Caralho! Alguém fechou a porta que eles falaram do corredor, mano? Tô indo lá. Fecha essa porta aí, daí já vai. Tranquilo. Barricada posicionada! Seus robôs fazem melhor. Opa, a câmera do bar já foi, hein? Quebra nele? Twitch. Vixi. Nossa, chata de... Que que estourou? Que demais essa Twitch, mano. O cara ainda não caiu aqui não, né, ô doido? Câmera a posto. Não sei não, Jabato. Não quero não, quero não. Não avançar aí não, Jabato. Tô olhando aqui. Olha o outro lado lá, mano. Os caras. Confia, cara. Ah, não. Twitch no bar. O cara. Cara, confia, deixa pra mim esse lado aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Confia que eu já vou te dar um medo, cara. Jabato, só olha esse pulador só põe na minha esquerda aqui e vai pra frente da porta. Ficar no fundo do corredor lá e pego. Pular em tu é meu, hein? Ó, tem a minha cozinha em cima de tu, viu? Não pulou. Ó, tá, voltou. Saiu da cozinha. Eu pego esse também. Ah, cês tão todo desesperado. Tem o cachorro do Driss, tá jogando? Tá. Ó, a Ashe tá vindo aqui. Cuidado em cima de você aqui, ô. Tá, eu saio da cozinha. Sai do buraco, né? Pega aí, Jabato. Pega aí, Jabato. Pega aí, Jabato. Pega aí, Jabato. Tá em cima, tá em cima. Peguei, peguei, peguei. Ah, já tá na porta principal aí. Cuidado em carregadores! Cuidado em carregadores! Cuidado em carregadores aí. Cuidado em corredor. Cuidado em corredor. O Yokai dá conta disso. Ah, me pegou, me pegou, me pegou. Não é do corredor principal, não. Do corredor da Harley ali. Tá aqui, tá aqui dentro. Tá aqui dentro, ó. Aqui dentro aonde? Entrou no refém. Aê! Boa! Tá lá, tá lá com o refém. Eu consegui matar. Tem mais um. Boa time. Cuidado. Caralho, na moral, se só tivesse mais um, acho que eu ia ter matado o refém, moleque. Nossa, olha isso. O refém trocou de lugar com ele. Gelei aqui, mano. Porra! Here I am! Man, time, caralho. Agora eles vão pegar bar, hein, mano. Bar? Não, não tem refém no bar. Puteiro. Eles vão pegar puteiro, ó. Puteiro é bom nascer, hein? Coloca doca. Doca, né? Ô, Driz, eu vou abrir aquela parede inteira ali, velho. Com a... Puta, atado. Pegaça, mano. Ou de tetra ou de termite. Não, tem tweet. Ô, Jabuti, não enfia o seu drone logo de cara lá, não. Guarda os seus dois drones. Tá. Aqui, ô, todinho. Eu quero movimentação. É necessário encontrar o refém. Já achei, já, puteiro. Refém localizado. Vou deixar um drone no bar aqui. Deixou no bar, eu vou deixar um lá em cima, né? Eu não lembro o spot do bar que dá pra subir. Aqui, né? Eu nem lembro onde eu vou nascer. Eu vou deixar o meu drone aqui. Ah, mas não. Acho que não. Eu perdi. Eu não lembro como é que deixou o drone alto no bar. Ah, fudeu. Inserção em 10 segundos. Com certeza não era esse tipo, não. Ah, não. Fui tentar mudar de lado, cara. Tem um cara no bar, hein, gente. Que vai marotar. Refém encontrado. Cuidado. Relaxa, filho. Ah, mano. Tô com a mira de doente, velho. Cara, marota de dock, né, mano? É muito lenda, mano. Ô, ô, todinho. O que é que essa porra aí você pega o pulse, né, mano? Aham. Qualificadores, dispositivos, eletrônicos. Dock, dock. Tem ninguém não, Jabota. Ficou o drone lá. Na janela ali não tem ninguém. Cuidado com a porta aqui, quem tá do meu lado aqui. Tem um bench no segundo andar ali, Jabota. Tem embaixo de você aqui, ó. Ele tá aí dentro. Tá. Agora que ele viu meu drone, ele correu a descer a escada. Quebrou o Yeager ali. Ah, não dá pra varar. Tá marotando. Dá pra vir aqui, mano. O dock saiu fora. Saiu o dock, foi de fora. Matei uma. Matei a frost. Matei a frost e recuei. Ele saiu aonde? Na portinha lá ou no spot? Saiu no bar, fechou e voltou. Saiu no bar, fechou e voltou. Cara, tem... Você abriu aqui, Pati? Abri do meu lado. Ai, Drizzy, cuidado. Tem um cara na porta aí do seu ladinho, mano. Do seu ladinho. Na direita, na esquerda. É, na sua esquerda. Eu perdi meu drone pra esse cara aí. Ah, meu jogo pronto. Vou reiniciar enquanto dá tempo. Iniciar rápido. Mano, que que essa porra do jogo tá prachando? Tô meio... Tô fazendo nada. Ah, não tenho ideia. Tava na frente do... Jabuti, mano. Ô Drizzy, Drizzy. Ah, peraí. Ah, sério? Olha o bocão que eu dei nesse eco, velho. Mano, dá pra parar. Mano, dá pra parar. Eu tô lá. Tem um cara no bar. Eu tô ouvindo um cara no bar aqui. Como se o adaptor sabia que eu tava aqui? Mano, mano. O eco tá aqui, ó. O eco tá aqui, ó. Só não esquece dele. Pega o outro e não esquece dele. O Benji tava fora, mano. Benji que marotou no... Olha aí, olha aí. Atreve, atreve, atreve. Eu vi, eu vi, eu vi. Falta só o eco. Ele tá aqui, ó. O eco tá aqui. Ah, pegou. Ai, matei. Uh, garoto. Não tem os eliminados. Missão aliada bem confetida. Volta todinho, volta todinho. Tá conectando. Seu adaptor levantou pra me pegar, mano. Eu tinha dado um bocão nele já, mano. Não tinha como não ser bocão, porque é só a cabeça dele que aparece naquela torna. Foda a filha da puta que sabia onde eu tava ali. Só por Deus, mano. Não sei se o drone do eco me envia. Eu não sei que o diabo aconteceu, mano. É, a gente vai ter que pegar o puteiro também, tipo. Aê. O fogu. Volta todinho. O eco de novo. Suporte, caralho. É melhor que quarto mesmo? É, mil vezes, mano. É, mil vezes, mano. Só de um, de um bandit, velho. Como é que tava um de tete, velho? Quer eu largar aqui e pegar o bandit? Não. Pode segurar ali. É que é bom que segura ali a última instância, por causa do drone. Vou usar a câmera aqui. Até sei onde dá pra eu marotar. Se eu caprichar eu consigo lembrar uns dois, mano. Mano, os moleques eles só sabem em spot, velho, não jogam bem, a gente joga de jeito, a gente dá um pau nesse filho da puta Agora falta eu carregar, sou chuchão Olha o jabuti 7 barra 2, moleque, caralho Era o jogo que tava tentando ser reiniciado mesmo, né jobota Voltou até com habilidade o menino Nunca devia ter parado de jogar Não, eu acho que é do próprio time dele, o jabuti Eu não tô entendendo nada do que esses caras tão falando E eles tão me entendendo de talk ainda Tão, mas tão falando do próprio time deles, mano Tá baforando o boss, amor Mano, tem que forçar tudo aqui Não põe me final, não que tem um switch aqui dentro Sério O maluco dando um tiro de switch Cadê o Hulk, gente? Rebota Foi, ah, foi mal Ó, faltou um reforço aqui, gente Cadê, 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 cadê Ó, tem uma câmera em cima do refém, tá? Com a câmera em cima do refém, com a câmera par Se estourar o alçapão ali em cima, me avisa Quem tá perto do sapotadinho? Oi Estourar o alçapão ali em cima de vocês Eu vi barulho de bagulho estourando minha vida Beleza, eu vou ficar agachando e pegando um drone só Galera, ajuda, tá vindo tudo ali, fi Jabuti, eu alçapão espalho de vocês, estou na minha vida Cara, cinco de HP, velho Alguém me dá um tiro e me revive Calma, calma Vem cá, vem cá, Jabuti Ai, tá na boca, tá na boca Tá perto da porta ou tá adiante? Tá, tava, 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 não tá mais nada Ai, tá em cima Ai, 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 caralho Tem cara em cima, mano, não dá cara, não dá cara Tem em cima, tem em cima? Tem, tem, tem Ai, a gente tá em cima Ai, ai, ai Que ódio Tô vendo o laser do filho da puta ali ainda Ai, ele tava olhando Entrou aí Morreu, morreu, morreu A Ashe tá em cima, a Ashe tá em cima A Ashe tá meia vida Só não dá cara em nenhum spot que ela vai ter que puxar Mano, muito tecado, muito tecado A Twitch, muito tecado, pelas costas Não ponha cara, Serinha, por favor, não ponha cara, Serinha Aí mesmo, Bilbo Vai no Prefire ali, já tem 10 de HP, cara Deixa ele vir Gente, é ficar numa boa Ela tá na mirada de a Kog, mano, tem muita vantagem E aqui a escura, ele não me vê direito Só cuidado aí, Sterling Dá pra não dar cara pro outro lado ali Mano, é Twitch e Ashe, não tem como estourar a parede, velho Você pode vir pelas portas, segura Câmera, câmera posicionada Alguém pega a minha última câmera aí Tô olhando Ó o drone ali não Tá ali não Drone entrou aí, Todinho Entrou, ó Tem câmera bar, tem câmera ali Tá mirando aí, hein No bar, nem nasci nunca Ó, viu a câmera A Ashe tá ali no celular Tem um drone na tua frente aí, Todinho Depois do Shield tem um drone Entrou, entrou, entrou Ó, o drone viu o Todinho Vai chegar no Prefire ali Todinho, sai daí, Todinho Sai daí, Todinho Não dá cara, não dá cara, não dá cara Ela tá, ela tá, tá muito tecada, cara Todinho, ó Entrou, entrou, entrou Avançou, avançou, avançou aí Matei, matei um, matei um, matei um Bora pro outro Meu time, caralho Eu deixei ela na merda Ah, mano, que ódio Nossa, ela foi correndo Ela veio tomando tiro meu já também Foi bom, time, foi bom Ah, que alívio De baninha, show Eles vão repetir puteiro, né Eles não vão colocar quarto Nem se for quarto Ali é, mano Mas ali é bom ter um thermite, velho Não quer deixar o Todinho de ban Ser de thermite, Betif? Pode ser Pode ser Eu vou jogar o que você quiser Podemos, podemos Mano Vamos ganhar esse aqui da puta Levar esse round aí no bolso Mano, mas o Lord aí tá falando umas paradas que não tem... É, ele tá me chamando de AK Que esse, mano, velho Que esse, mano... Não é puteiro não, não é puteiro não, não é puteiro não É um amigo... Ele tá achando que eu sou um amiguinho dele, mano Sei lá, deve ser algum amiguinho dele se tá de AK aí Ó, é, é dormitório, hein, mano Ele tá falando bagulho de CS, mano Não, mano, você acha que um mano desse sabe qual é de CS? Não, ele falou que foi aqui nesse capa Que o cara mandou uma granada errada e foi expulso do time Mas eu não sei o que ele tá fazendo Ó, por se passando Por que vocês estão lendo o chat, mano? Eu fechei porque eu ia emocionar Porque é engraçado, velho Eu odeio que é engraçado É que assim, eu já me acostumei, tá ligado? O quão merda esse cara é essa? Não é que tem cara que gosta de chamar atenção Eu odeio o cara que gosta de chamar atenção, mano Mano, cuidado, ó Dá pros caras marotarem no dinheiro ali Então, cuidado com o dinheirinho Tem moleque que faz Threshold que é mó da hora Tem moleque que troca ideia de boa que é mó da hora ainda Os caras que quer aparecer Cara que quer aparecer, aí é foda Aí não rola Tem ninguém de dinheiro ainda não, mano Não tem dinheiro, Drill Não, tô com o drone lá Agora eu saí, agora eu não sei Tem choque, alguém viu que tem choque na parade? Ou já botia pra lá? Tem bandit Vou dar choque nas paredes Quais paredes? Manda aí pra mim É essa aqui que eu tô, ó Tá, tá, tá Colei, deve ser mute Cuidado com o banco, hein, cara Cuidado com o banco, hein Ó, estourou, 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 estourou Ó, o boost tá dinheiro, o boost tá dinheiro Aí, falei Ele viu o meu drone lá e voltou Ele meteu o pé Tem que estourar aqui, ó Tem que estourar em cima Estoura aqui, estoura aqui, estoura aqui em cima Jabuti, Jabuti, você tem carga? Estoura aqui, ó Calma, calma, calma É que é estoura? Estoura, estoura Mas o meu não adianta Não, então não Boa, boa Pode ser, pode ser, Tadinho Foi Tem clima na academia Também já botei, tem cinco caras vivos ainda, mano Fora aí, ô, Tadinho Aonde? Esse é o sopão aqui, ó Ash, cadê Ash? Foi no corredor Vem cá, Stavio, sobe aqui, sobe aqui na academia De mim, explode a frente da academia Matei mais um ali Tô com 24 de vida Essa que pega o quarto Essa que pega o quarto, aqui, ó Dinheiro tá clear, dinheiro tá clear Estoura no corredor, vai lá Acabada a zona de explosão Pô, já bota Acabou de matar mais um Tem mesmo, tem mesmo Na escada um, na escada um Jabuti, olha meu drone que tá no dinheiro lá Cadê? Tá, tô olhando É ponto, munição Pessoal, alguém grita, mano Tá Já me viu aqui, já me viu aqui Tá escada, tá escada Ai, ai, tem dinheiro, gente Tem dinheiro, gente Me tirou em mim do dinheiro ali Tem dinheiro, tem dinheiro O eco tá caído aqui, ó O eco tá caído ali, mano Tem quanto? Três, viu? Tá, quase, tem, quase Tá, 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 quase Eu não vou liberar não Ai, saiu, ele saiu, ele saiu Ele saiu, que cuzão Copou o Camito e correu, sim É o filho da puta que fez seu estado o tempo inteiro Moleque, se encontrar aí, ó Apou o Camito na porta do Rainbow Se xinga esse filho da puta Pode arregaçar aí, ó Eu quase me emocionou Tomou uma sova do... Nossa, batata Vai tomar no c... Maluco lixo Caralho, mano É isso que encantou, véi Que coisa Eu não entendi Foi porra nenhuma, mano Porra nenhuma Chegou Nossa, é muito bom Passa a boca desse Ô, o que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? Eu nunca aprendi no travesseiro Enquanto eu levo uma saroba no cu Calou a boca Babaca Deixa seu like aí Bicho